Olá meu povo, tudo bem com vocês? Cigana Kélida, mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Hoje eu trago pra você um encantamento fantástico. O vinho, você sabe que ele é afrodisíaco, ele desperta paixões, ele desperta mistérios, né? E você quer se sentir uma mulher ou um homem atraente, misterioso, sabe aquela pessoa que de repente passa por você? Você sente que tem alguma coisa naquela pessoa, você não sabe dizer, mas essa pessoa atrai o seu olhar, indiferente do biotipo dessa pessoa, indiferente se essa pessoa está bem vestida ou se essa pessoa está com roupas comuns, né? Roupas comuns, quer dizer, você quer se sentir assim? Você quer sair com uma pessoa e tornar-se inesquecível? Você quer sair com uma pessoa amada e deixar essa pessoa rastejando no seu pé? Olha, eu vou te mostrar e vou te ensinar um dos mistérios das ciganas, né? Pra encantar os homens, os seus amores e claro também dos ciganos, né? Pra encantar as ciganas por onde quer que eles passam, porque eles são galanteadores, os solteiros, né? Principalmente. Então esse ritual, esse encantamento serve tanto para homens quanto para as mulheres. Se você me perguntar, cigana, qual lua eu posso fazer? Qualquer lua, exceto a minguante. Você pode fazer em qualquer horário, tá bom? Então, papel e caneta na mão que eu vou te passar o passo a passo do que você vai fazer, tá certo? Agora, antes de te passar o nosso ritual, você quer uma consulta comigo? Quer um trabalho realizado aqui na casa? Quero um trabalho realizado por mim na área espiritual, na área de saúde, dinheiro, amor. Meus contatos estão aqui na tela e eu vou te ajudar no que você precisar, porque eu estou aqui pra te servir da melhor maneira possível. Se você não é inscrito aqui no canal, Deus te abençoe infinitamente, que você sempre colha frutos maravilhosos na sua vida. Se você não é inscrito e quer participar das nossas correntes de orações que eu faço para os inscritos no canal, para os inscritos na nossa rede social, é só inscrever aqui, curtir, compartilhar os nossos vídeos, porque você vai estar sempre nas minhas orações. Tudo certo? Então, vamos lá. O que eu vou te passar são ingredientes muito simples de encontrar, principalmente agora no inverno, é safra de vinho, né? Você vai encontrar com uma facilidade muito grande, tá bom? Então, vamos lá, porque eu vou te passar agora o que você vai precisar. Você vai precisar de uma caneta vermelha, dois papéis, branco, sem linha, tá? Você vai precisar de um vinho. Esse vinho que eu vou usar, ele é um vinho Pinot Noir, mas você pode usar vinho tinto, suave, seco, exceto o vinho branco, tá bom? Então, sempre prefira o vinho tinto. Além do vinho tinto, você vai precisar também de uma taça de vinho. Essa taça, você já pode ter usado, ela não precisa ser uma taça nova, mas ela tem que ser de vidro, tá? Não pode ser de plástico, não pode ser de metal, tem que ser de vidro, tá? Pode ser de qualquer tamanho, pode ser maior, desde que seja uma taça, tá certo? Viu só que ingrediente super fácil você fazer esse encantamento? Agora vem, ó, o pulo do gato, vem aí o mistério desse encantamento. O que você vai fazer, ó? Você vai escrever o seu nome completo em um papel, né? Escrever o seu nome completo em um papel. Vai separar. Vai escrever o nome do seu amor, da pessoa que você quer conquistar, ou da situação que você precisa, estar irresistível, encantadora, encantador, né? Você vai escrever aqui, no outro papel, ok? Cigana, o que eu vou fazer com esses dois papéis? Os dois nominhos, então, preste atenção. Você pode fazer essa simpatia pra você e uma pessoa, aquela pessoa que você quer conquistar, aquela pessoa que você quer com você, ou você também pode fazer com o seu nome, em uma situação que você queira, né? Se sobressair. Por exemplo, você quer ir uma festa, quer se sentir muito atraente, faça isso, tá bom? Pegou, então, aqui o seu nome, o nome da pessoa amada, o nome da pessoa que você quer conquistar, ou a situação que você deseja se sobressair, você vai unir. Você vai unir. O que você vai fazer, ó? Dobrou. Dobrou o papel, e você vai torcer esse papel. Cada vez que você vai torcer esse papel, você vai pensar naquela pessoa que você quer conquistar, aquela pessoa que você quer pra você, ou você vai pensar na situação que você quer, ó, se sobressair. Você vai torcer o papel e vai pensando na pessoa procurando você, na pessoa atrás de você, na pessoa enlouquecida, enlouquecida por você, ou a situação que você deseja acontecendo da forma que você quer. Deixou o papel torcidinho, você vai virar ele no meio e vai dar mais uma torcida, ó. Torceu. Mentalizando a pessoa, mentalizando o que você quer. Mentalizou, ó, ele vai ficar desse tamanho aqui, tá bom? Desse tamanho. O que você quer vai fazer? Você vai segurar entre as duas mãos, e aqui, você vai fazer o seu pedido, né? Você vai abrir um pouco a sua mão, assim, vai colocar na boca, e aí você vai fazer o seu pedido, você vai fazer o seu pedido aqui dentro, né? Dentro da sua mão. Por exemplo, você quer conquistar uma pessoa, você vai dizer, eu desejo conquistar fulano, e aí você vai falar aquilo que você quer. Que você quer que essa pessoa venha até você, que você quer se tornar inesquecível pra essa pessoa, você vai falar tudo aqui na sua mão. Depois que você falou aqui tudo, né, entre as suas duas mãos, você vai fechar e vai fazer, ó, tá vendo, ó, colocar aqui bem pertinho, você vai falar aqui, ó, onde tá aí nos meus dois dedos, tá bom? Pra quê? O hálito, a palavra, ele é um elemento magístico muito grande. Depois que você falou tudo o que você deseja aqui dentro da sua mão, o que você vai fazer? Soltou o papel aqui dentro da taça, né? Colocou o papel aqui dentro da taça, você vai vir com o vinho e vai despejar, ó. Despejou. Cigana, despejei o vinho e o papel despedaçou, né? Aconteceu alguma coisa que o papel ele separou, ele dissolveu, não tem problema, tá bom? Depois que você colocou o vinho na taça, o que você vai fazer? Você vai tomar um gole. Um bolinho do vinho só, né? Se você bebe, se você não bebe, ali fica a seu critério. Mas o ritual é esse. Tomou um bolinho. Essa taça com esse papel, você vai colocar do lado de fora da sua casa. Pode deixar no chão, né? Se você tem cachorro, se você tem gato, alguma coisa. Só tome cuidado, porque eles não têm como você vai precisar desse vinho, tá? Então, você vai deixar essa taça com papel do lado de fora da sua casa, sob a noite de um doar. Por exemplo, você está fazendo essa simpatia dia de terça-feira, né? Por exemplo, hoje é uma terça-feira. Você vai fazer, vai deixar ela da terça para a quarta. Na quarta-feira de manhã, você recolhe a taça e guarda a taça com o vinho, do jeito que está. Na quarta-feira, às 22 horas, ou seja, no dia seguinte, né? Que estou dando um exemplo se você vai fazer o ritual na terça-feira. Então, por exemplo, você vai fazer o ritual na terça, na quarta-feira, às 22 horas, você vai tomar banho. Eu vou te ensinar a preparar o banho com esse vinho, tá? Se você vai fazer de uma sexta para sábado, então, você vai deixar a taça sobre a lua de sexta para sábado, tá? E aí, você vai fazer esse banho no sábado, às 22 horas. Eu vou deixar o passo a passo aqui na descrição do vídeo para você não confundir, tá bom? Esse restinho de vinho que sobrou, você vai tirar o papel com o nome da pessoa ou com o seu desejo. E o que você vai fazer? Você vai ferver um litro de água. Vai ferver um litro de água. Quando levantar fervura, você vai pegar o vinho da taça, vai despejar nessa panela, né? E vai deixar ele ficar em uma temperatura ambiente para o seu corpo. Você fez isso, você vai tomar o seu banho de higiene normal. Vai despejar esse banho de vinho do pescoço para baixo, tá? Você pode fazer esse ritual sempre que você precisar. É normal você sentir que as pessoas estão te olhando ou que de repente a pessoa amada vai te olhar com o olho mais hipnotizante. É o mistério do vinho que vai te ajudar. Eu vou deixar o passo a passo dessa simpatia na descrição do vídeo para você acompanhar certinho e fazer o ritual de forma certa. Eu espero que você tenha gostado. O vinho vai te ajudar muito. Meu nome é Cigana e Kélida até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!